Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Yognap. Hoje eu tô com a garganta um pouco prejudicada aqui, mudou bastante a temperatura, eu tive um pequeno resfriado. A garganta, a voz vai ficar um pouquinho ruim assim, a minha voz não é o natural aqui, mas vamos lá que hoje o assunto é muito interessante. Infelizmente, a gente vai conversar sobre a importância de a gente ter um debate, de a gente se envolver e ter um conflito real de ideias. Então, essa é a proposta principal aqui, entender também diferentes conhecimentos, como um conhecimento pode ser superior de fato ao outro. A gente vai poder validar isso de alguma forma aqui. Então, infelizmente, eu fiz o convite aqui, tanto para o Dr. Duprá quanto para o Carlo Guaragna. Eles não quiseram participar aí da live, optaram por não participar, mas a gente tá aí. A gente não vai impedir aí de a gente conversar, isso não vai impedir de a gente também trazer a voz deles. Então, eu vou trazer aqui a voz de uma entrevista que o Duprá fez com o Carlo e a gente vai conversar aqui um pouquinho mais a respeito de a importância do debate e a decorrência disso como o aumento do conhecimento, o aumento do aprendizado como um todo, tá bom? Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês um videozinho que a gente produziu ali no Yognap. É um videozinho mostrando um pouquinho sobre as nossas aulas ao vivo, tá? E eu vou falar um pouquinho aqui sobre a nossa proposta. Então, quem já viu esse vídeo por aí, ele tá bem legal. Aí, ele conta um pouquinho sobre o que a gente faz. E a gente vai dar o começo aí na nossa live. O meu nome é Daniel Denardi. Para quem não me conhece, eu sou professor de yoga há mais de 25 anos. Sou certificado pelo Yoga Alliance no ERYT500, que significa mais de 500 horas de treinamento profissional. Sou o fundador do Yognap, a primeira escola online de yoga do Brasil, que existe desde 2015. O Yognap, como escola, ele se divide em duas partes. A primeira delas é o Yognap Studio. No Yognap Studio, nós temos uma plataforma que nós desenvolvemos para as aulas online de yoga, onde você pode praticar no conforto da sua casa, tanto aulas ao vivo, nas quais a gente consegue acompanhar o aluno, quanto aulas gravadas com assuntos específicos. Então, você quer trabalhar mais força, você quer trabalhar mais flexibilidade. Você vai lá, escolhe o seu programa. Ou a outra opção é você fazer as aulas, que a gente tem todos os dias, com aulas em que o professor consegue ver, interagir. A outra parte do Yognap é o Yognap Academy. O Yognap Academy, ele tem o foco na formação de professores de yoga, um curso que é 100% online e que também foi o primeiro de yoga 100% online no Brasil. Esse curso existe desde 2016, ele já formou mais de 500 professores e ele está agora com uma turma aí também, trabalhando, se formando e se preparando para dar futuras aulas. Eu sou criador de uma linha de yoga chamada Yogateu, que tem como base o yoga sem dogmas e sem misticismo. O Yogateu consiste numa prática inteligente, que usa técnicas puramente físicas inspiradas no Hatha Yoga, com o objetivo de melhorar o corpo e a mente, conquistando mais saúde física e mental. Para quem quiser saber mais sobre o Yogateu, conhecer o trabalho do Yognap, eu deixei aqui na legenda os links do Yognap Studio, do Yognap Academy e uma playlist do Yogateu também para quem quiser conhecer mais. Nós temos nesse mês de abril uma condição especial tanto para as aulas de yoga quanto para o curso, então os links estão aqui embaixo. E desde já eu agradeço a cada um de vocês que está aqui na live, que compartilhou, que enviou essa mensagem para alguém. Eu queria agradecer demais isso. Sem isso não é possível esse nosso trabalho. Então, muito obrigado mesmo. E se você gostar dessa live, você pode enviar para algum amigo seu que também tenha esse interesse nesses assuntos, porque hoje a gente vai explorar bastante a questão do conhecimento. Eu acho que essa live promete mesmo, como vocês estão esperando. E a gente vai conversar aqui um pouquinho mais sobre isso. Ok? Então, aqui eu vou deixar também para vocês um videozinho de uma aula nossa aqui. Deixa eu sair dessa, que essa aqui vocês podem ver. Isso é uma aula especial que a gente tem com os alunos do curso de formação. Alguns conteúdos a gente produz especialmente para esse curso, né? Então, essa é uma aula que a gente trabalhou muito sobre a questão da mente humana, sobre o comportamento da mente humana. E essa aula é disponível lá para quem faz o nosso curso de formação, aí no Yognap Academy, que é essa parte do Yognap voltada aí para o estudo voltada para as nossas pesquisas, tá bom? Então, começando aqui, a gente vai falar o que é chamado de disclaimer. O que é um disclaimer, né? É meio que um... não seria bem um pedido de desculpa, assim, mas uma explicação do objetivo dessa live. Então, essa live, embora eu tenha convidado tanto o Carlo quanto o doutor Duprá aqui, e eles não tenham aceitado, ela não vai ter o objetivo de fazer o que na filosofia é chamado de argumento ad hominem. O argumento ad hominem é quando você deixa de lado a questão que você está debatendo e vai atacar pontos da pessoa. Você vai querer atingir a pessoa. Então, o meu objetivo aqui não é atingir a pessoa. O meu objetivo é trazer argumentos, é trazer pontos de incoerência para fazer com que todo mundo aprenda mais com essas situações. Se eu simplesmente trouxesse o conteúdo, como não tem alguém ali falando que a gente pode discorrer, contrariar, não seria tão produtivo quanto quando a gente tem, de fato, um debate acontecendo, quando a gente tem ideias conflitando, as informações ficam mais claras e a gente consegue entender os conceitos com mais clareza. Então, o que eu queria nada mais era do que conversar com o Carlo, perguntar algumas coisas para ele e observar algumas contradições que eu vi dentro dessa entrevista que a gente vai reagir, saber a opinião dele. Como ele optou por não responder, por nos bloquear, inclusive, nas redes sociais, ele tem ainda o direito de gravar um vídeo-resposta com os pontos aqui que eu vou colocar e a gente vai ver aí um pouquinho mais sobre o que tem ali, o que pode ter sido, pode ser contraditório dentro do trabalho deles. Então, aqui eu fiz o convite para o doutor Duprá, ele, inclusive, visualizou a pergunta, mas optou por não comparecer, né? O mesmo vale para o Carlo aqui também, eu fiz o convite para ele. Lembrando que não é possível a pessoa aceitar todos os convites, então, eles estão dentro do direito deles de não aceitarem, eles estão dentro do direito deles de não virem aqui, de não quererem contrapor as ideias, isso está dentro do direito deles, até porque, como eu falei, não dá para você aceitar todos os convites, talvez para eles não seja interessante, assim, aqui conversar ou expor os seus pontos, então, eles estão dentro do direito deles. Só que a liberdade que existe, ainda existe liberdade dentro da internet, então, nada me impede de, já que eles não vieram, trazer as informações, trazer as ideias dele, especialmente aqui do Carlo, porque o Duprá é um entrevistador ali do programa, então, trazer as ideias dele e a gente tentar contrapor para aprender. Sim. Então, a Rose está perguntando aqui se o Carlo nos bloqueou, e eu já vou entrar junto já nesse assunto aqui, né, que quem acompanhou lá nossas redes sociais acabou vendo isso, foi bem triste, assim, até achei desnecessário, porque quando a gente foi fazer o convite, eu descobri primeiro que ele tinha bloqueado a conta do Yognap, do Yognap Studio, sendo que a conta do Yognap Studio, ela nunca mencionou o Carlo, nunca, a gente nunca falou dele, não é que a gente, ah, não, chamou para debate, nem nada. Quando a gente fez o convite para o debate, ele passou a bloquear todas as contas relacionadas ao Yognap, então, bloqueou o Yognap Academy, bloqueou a minha conta profissional, que é o Reflexões de um Yognap, bloqueou tudo isso. E dentro da entrevista, a gente vai ver até ali, tem um momento que ele fala assim, olha, a minha atitude é assim, eu tento ajudar, mas se a pessoa não quiser ajudar, é bloque, é bloque, é bloque, é bloque. Aí ele cai, de certa forma, numa incoerência, porque ele não tentou ajudar, ele não respondeu, ele simplesmente bloqueou direto. No entanto, assim como o Carlo, ele tem o direito de não vir aqui, de não aceitar o debate, ele também tem o direito de bloquear, porque a rede social é dele. O que é errado é você tentar bloquear a pessoa, a opinião da pessoa como um todo, é você não deixar mais ela falar. Isso é errado. Agora, ele não querer nos ouvir, é o direito dele, ele pode fazer isso, é o direito dele. A gente vai ver aqui que há uma perda em termos de conhecimento, desenvolvimento do conhecimento, quando você evita que outras pessoas questionem você, ou evita todo e qualquer tipo de debate, mas ele ainda está dentro do direito dele, ele pode bloquear quem ele quiser, e nisso ele não é único, ele não é a única pessoa aí que vai fazer esse tipo, que vai tomar esse tipo de atitude. Para quem viu ali, para quem acompanhou na semana passada, a gente fez também o mesmo tipo de convite aqui para a Mila Monteiro, que é uma professora também bem conhecida dentro do meio do yoga. Ela também visualizou o convite, ela visualizou que a gente estava, que a gente ia reagir a um TED que ela fez, e ela também optou por não conversar com a gente. Está dentro do direito dela, provavelmente esses professores, eles olham e falam assim, ah cara, um cara é irrelevante, uma continha que não vai ninguém aí, vai 30, 50 pessoas via live, é direito deles. No entanto, é nosso direito também pegar as informações, pegar os dados ali, pegar o que eles estão produzindo de conteúdo e contra-argumentar. Isso está dentro aí do nosso direito. E eu comecei a notar justamente isso, que eu comecei a colocar que isso parece ser um padrão dos professores de yoga. Parece que os professores de yoga, eles não querem... Então, a gente... A Maria Fernanda está perguntando assim, se vocês se conhecem desde a Rede de Rose. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, um pouquinho da história do Carlo, mas o que eu tenho observado assim, que até me entristece, porque eu tenho como princípio melhorar o debate do yoga no Brasil, eu tenho isso como uma missão, eu acho que a gente pode fazer um esforço nesse sentido e o yoga vai sair ganhando, mas eu não estou tendo muita ajuda dos outros professores. Então, esse aqui é o professor, é um professor Milton Marino, que é um professor da Rede de Rose, bastante expressivo lá, é tido como o intelectual da Rede de Rose. Ele foi falar sobre nadis e eu fiz um convite para ele. Falei, cara, vamos fazer um debate sobre nadis. E, assim como os outros professores, o que o Milton me respondeu ali? Então, olha só, pessoal, o tamanho da pergunta dele ali. Olá, Daniel, vou ler um pouco rápido porque não dá para ler tudo assim. Que saudade de você, tal, 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 Infelizmente, eu não consigo acompanhar o trabalho de todo mundo, isso aqui é um Instagram dos meus alunos, e tal, 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 tal. Olha lá. Devidos aos mesmos motivos, me levou a demorar um pouco para responder. No passado, os reis costumavam promover debates no seu reino a fim de localizar os homens mais sábios, para que esses pudessem assessorá-lo na árdua tarefa de tomar decisões difíceis. Isso é nítido no Bhadarayana, Upanishad, no diálogo entre Iannavalkia e Maitrei. Contudo, ao invés de um debate, acho que seria muito mais produtivo e digno da filosofia que processamos que nos encontrássemos para conversar e expor nossas ideias como amigos. Um debate aos mods convencionais somente serviria para gerar competição, insalubre e inflar os egos. Portanto, eu me recuso a participar. Estou sempre disponível para conversar. Eu discordo. Eu acho que por que o yoga não pode ter debate? Eu acho que nisso ele está realmente enganado nesse sentido. Como assim? É mais correto para o nosso tipo de trabalho? Não. O yoga, como qualquer outro tipo de conhecimento, tem que ser exposto a contrariedades. Então, não está certo. Daí, ele é mesmo incoerente porque ele traz uma questão de uma Upanishad ali, dizendo, olha, os reis faziam assim, faziam assado, isso era uma coisa para eles identificarem os sábios. e por que ele não pode conversar? E fora que eu nem estou em São Paulo, eu não iria tomar café com ele, nada. Eu até conheci ele, assim, na época que eu era do The Rose, mas não tenho nenhuma relação com o Milton, não tomaria café, mas gostaria de expor ideias, gostaria de contrapor ideias. Inclusive, as questões da Nadiz, se ele quiser responder um dia, eu fiz um livro sobre, eu fiz uma live sobre o Prana é Real, se ele conseguir responder as perguntas que estão lá com relação aos conceitos de Prana ali, que são confusos, já vai ser um bom começo, aí ele fica à vontade, tá? Então, isso aqui, para mim, o que que é? É uma desculpinha esfarrapada para não debater, e foi isso que eu escrevi para ele, eu falei, olha, para mim, isso é só uma desculpa elaborada para você fugir de um debate, e... e essa foi a minha questão que eu coloquei para ele, ok? Então, vamos lá. Quais que são os objetivos, então, dessa live, tá? Para que que a gente está aqui? Então, a gente está aqui especialmente para duas questões. Primeiro, para ver a importância de um debate, a importância de a gente trocar ideias mesmo sobre as coisas, e o segundo, a gente entender qual que é a diferença entre um conhecimento vindo de tradições, um conhecimento que é fixo dentro de uma tradição, dentro de uma escritura, e o conhecimento científico, tá? Então, esses são os dois objetivos, são as coisas que a gente vai trabalhar hoje aqui nessa... nessa live. Então, a filosofia, ela é, de fato, a primeiro movimento em termos de conhecimento real, e que é aquilo que gera a ciência. Então, a filosofia, ela pode ser chamada da mãe da ciência, porque os primeiros filósofos foram os primeiros cientistas. O primeiro filósofo, considerado o primeiro filósofo, foi, no ocidente, é Tales de Mileto, tá? O que que o Tales de Mileto fez, diferentemente de todo o conhecimento que existia até então? Por que que ele é considerado o fundador da filosofia? Até Tales, as explicações que existiam para os fenômenos naturais, eles sempre envolviam algo mitológico. Então, por que que houve um trovão? Ah, porque o Zeus lá jogou um raio e ele tinha uma flecha e assim vai. E todas as explicações envolviam algo mitológico. E Tales começou a tentar descobrir o que que acontecia e quais eram os processos naturais que não dependiam de deuses e que você poderia, inclusive, prever. Então, ele fez uma previsão lá em 300, 400 anos antes de Cristo de um determinado eclipse solar. Mostrando que aquilo não necessariamente era um capricho dos deuses. O eclipse, ele era a reprodução de um padrão que existia na natureza e esse padrão poderia ser observado, poderia ser, inclusive, previsto, tal como ele fez corretamente, ele conseguiu prever um eclipse. E isso já é fantástico. Imagina você ficar olhando para o céu, você descobrir um padrão dentro do movimento dos astros e você conseguir prever que um determinado fenômeno vai acontecer. Então, isso é demais, isso é incrível. E um segundo movimento muito importante dentro da filosofia, ele acontece a partir de Sócrates. Tanto que a filosofia, ela é chamada de pré-socrática, que são esses filósofos que tentaram investir e descobrir coisas como, por exemplo, a origem da vida. Então, o Tales começou depois a especular sobre a origem da vida, ele chegou à conclusão de que a vida surgia a partir da água, o que hoje a gente sabe que não é exatamente assim, mas eles tentaram começar a investigar questões que iam além dos mitos. Os mitos não bastavam mais. E, quando Sócrates entra na jogada, ele começa a trazer esse conhecimento para o ser humano. Então, ele começa a dizer assim, assim como Tales começou a descobrir coisas da natureza, a gente pode também, a partir de uma investigação, a partir de perguntas sinceras, descobrir mais sobre nós mesmos. Tá? Eu produzi alguns podcasts, na verdade, dois ou três, não sei, falando um pouquinho sobre Sócrates. Um deles é esse, A Coerência de Sócrates. Depois vocês podem jogar ali em qualquer canal de podcast que vocês vão encontrar. e tem um outro, Yoga é Filosofia, que eu também falo um pouquinho sobre sobre o Sócrates. Bom, o que que o Sócrates começou a entender? O que que é a dialética que ele praticamente funda? A dialética, depois, ela é mais elaborada por Platão, mas Sócrates é o primeiro a trazer essa forma de conhecimento. Então, o sistema socrático de conhecimento, o que que Sócrates fazia? Ele sempre se assumia com uma certa ignorância perante os assuntos e ele começava a questionar as pessoas a ponto de elas conseguirem falar mais sobre um determinado assunto, elas mesmas começarem a chegar a conclusões, ou muitas vezes elas entenderem que elas não sabiam tanto quanto o assunto que elas achavam que sabiam. Então, a minha proposta quando eu fiz esse convite para o Karol era justamente isso, assim, era a gente trocar ideias aqui para que ele pudesse explicar determinados assuntos, mostrar ali uma determinada incoerência que podia estar acontecendo e a gente poder chegar a conclusões melhores. Então, Sócrates acreditava que se as pessoas fossem bem sinceras nas conversas, se elas assumissem realmente as coisas que elas não sabiam, elas iam conseguir aprender mais. Então, ele desenvolveu essa técnica que é a dialética em que você tem uma informação, você tem outra informação, você embate essas informações e você chega a um conhecimento que é superior àquilo que os dois sabiam. E isso, de fato, é uma base fundadora da ciência. Então, o que é a ciência se não uma dialética de vários fatos que a gente pode melhorar? Então, a gente tem ali a ciência como uma das sementes da ciência, ela começa com Sócrates, ela começa quando os filósofos, eles querem fazer uma busca, uma busca da verdade. Então, você tem, de fato, aqui, o que na filosofia é chamado de epistemologia. O que é a epistemologia? Se você quiser jogar no Google aí rapidinho, você já pode ir vendo, mas a epistemologia é a forma como você vai validar um determinado conhecimento. Então, você tem várias formas de validar determinados conhecimentos. A epistemologia dos sistemas religiosos ou sistemas baseados em tradições muito fortes, ela é baseada numa escritura que foi feita e aquilo ali deve ser seguido, assumindo o pressuposto que na antiguidade se sabia mais, se chegou a insights absolutos, completos, e que com isso, se você quiser aprender aquela determinada filosofia, religião, você tem que seguir aqueles preceitos. Já o conhecimento científico, ele parte do método científico e o método científico ele é um método em que você vai produzir determinados experimentos que vão poder ser feitos por outras pessoas também e somente quando ele é replicado e ele é replicado muitas e muitas vezes é que ele pode começar a se considerar uma evidência, algo que começa a se aproximar da verdade. se eu fizer um experimento científico mas outras pessoas não conseguirem replicar ou mesmo eu não colocar como que você deve fazer pra você chegar nos meus resultados isso não é considerado um conhecimento científico e a gente vai ver um pouco mais pra frente o conhecimento científico ele nunca coloca como se ele tivesse chegado na verdade absoluta porque pode haver mais informações chegando de forma que essas informações suplantem o que você tava descobrindo então você tava descobrindo determinada você tava tendo determinada descoberta mas chegou um momento que veio uma outra informação que derrubou toda a sua tese então vamos dar um exemplo aí que se usa bastante dos cisnes brancos você tava lá investigando investigando procurando procurando e só existia cisne branco só existia cisne branco você chegou e falou assim olha galera não tenho certeza mas eu já coletei aqui mais de 10 mil cisnes ao longo de 20 países e todos os cisnes são brancos não existe cisne negro e de repente chega lá na Papua Nova Guiné e apresenta um cisne negro isso vai refutar todo o seu argumento científico você vai ter que aceitar porque como cientista se você tá usando o método científico você vai ter que sempre assumir que alguém pode chegar com uma informação que vai derrubar ali a sua tese e você vai ter que aceitar que você tá errado assim você teria um conhecimento científico e quando a gente fala de conhecimento científico tá a gente vai chegar num ponto aqui que é muito importante que é a questão da revolução científica tá pra embasar essa parte da live eu vou usar o livro Sapiens que pra quem não leu eu recomendo que leia aí o livro do Yuval Noah Harari em que ele fala especificamente dessa questão da revolução científica quando a gente fala revolução científica a gente vai chegar e vai fazer uma regressão histórica de alguém que viveu mais ou menos no ano mil depois de Cristo e essa pessoa ficou 500 anos lá numa experiência sei lá ficou embalsamado lá 500 anos e de repente ele chegou no ano 1500 quando ele chega no ano 1500 ele olha pro lado assim olha como é que tá o mundo e ele vê cara mudou algumas coisinhas umas coisinhas mudaram outras não mas assim tô me vendo aqui na minha área assim sabe tô entendendo aqui meu mundo ele tá como ele tá agora se você pegasse um cara de 1500 e trouxesse ele pros nossos dias de hoje ele não ia entender nada do que tá acontecendo ele ia falar cara isso aqui deve ser um sonho eu tô num outro planeta eu tô numa outra existência não é possível que isso tudo aconteceu então houve de fato uma mudança do mundo de 500 anos pra cá de uma forma como nunca tinha havido antes a quantidade de modificações que aconteceram na humanidade ela foi assim desproporcional ao que existia anteriormente isso a gente vai pensar desde gasto energético então a gente tinha um determinado gasto energético há 500 anos atrás que vinha crescendo um pouquinho hoje esse gasto energético foi pra um patamar absurdo a produção de valor de termos de riqueza das nações das sociedades ela aumentou demais a questão da comunicação de dados que são transmitidos isso nem se fala então o que aconteceu que fez o mundo mudar tanto de 500 anos pra cá e isso a gente deve especialmente a questão da revolução científica então aconteceu um tipo de mudança na forma de a gente compreender o mundo que mudou completamente o mundo e isso começa especialmente com o ponto número 1 que é a questão de a gente assumir a ignorância então a revolução científica ela não é uma revolução do conhecimento humano ela é uma revolução ou o assumir da ignorância porque foi a partir dessa postura humilde de que cara eu não sei talvez eu esteja errado que fez com que tudo começasse a mudar e mudar de uma forma assim absurda perto do que a gente tinha antigamente então antigamente na época de Buda na época de Maomé na época de Jesus nessas épocas anteriores à revolução científica as pessoas acreditavam que tudo que elas precisavam saber ou estava escrito nas escrituras que elas seguiam ou alguma pessoa da região dela sabia então uma pessoa lá que era um pastor lá na Irlanda ele tinha uma determinada dúvida assim de como o mundo foi criado ele ia lá pastor que eu falo agora é um agricultor ele chegava para o pastor dele lá e perguntava como o mundo foi criado daí o o pastor dele tinha uma explicação ali teológica do que tinha acontecido na criação do mundo como que isso tinha ocorrido deixa eu botar isso aqui mais e o cara explicava para ele assim olha aconteceu desse jeito aconteceu assim aconteceu assado aí estraguei minha luz aqui pessoal tá agora acho que melhorou aí então ele tinha uma explicação agora se esse mesmo agricultor chegasse e falasse assim tá mas como é que as teias da aranha são formadas o pastor né o sacerdote ele ia falar assim cara isso aí não tem importância porque se tivesse importância estaria na bíblia se não tá é porque não tem importância eu quero saber cara você pode até saber ninguém vai proibir você de estudar isso mas isso é uma coisa irrelevante porque se fosse relevante alguém na nossa aldeia já conheceria isso então o ser humano ele partia do pressuposto que ele sabia as coisas que realmente valiam a pena ser sabidas e a gente não assumia que a gente não conhecia 99,99% de todas as coisas que aconteciam a gente não tinha noção da quantidade de seres vivos por exemplo que existiam no nosso planeta inclusive seres que moravam dentro de nós como as próprias bactérias ou os vírus a gente não tinha nenhum conhecimento disso porque a gente acreditava que os sábios da época sejam eles quais forem eles tinham tido todo o conhecimento ali e aquilo ali tava o que não tivesse dentro daquelas escrituras era irrelevante isso aí não tinha tanta importância pra nossa pra nossa pra nossa espécie então aqui quem quiser depois dar uma olhada tem uma o Harari ele lançou esse livro agora também com animações assim então é uma animação se você pode dar pras crianças tal pra elas entenderem e esse livro vai contando um pouquinho né sobre a evolução essa parte da evolução tecnológica mas também a evolução do ser humano as evoluções é bem interessante esse livro vale a pena a gente vocês darem uma olhada assim tem bastante coisa tem bastante coisa interessante e essa parte especialmente que eu considero a parte mais importante da live aí ela vai ser baseada nesse nesse livro que é o sapiens tá então aqui por exemplo ele enfim aqui é o cartoon em geral aqui né tá tá aparecendo aí um pouquinho pra vocês daí tem esse outro que vai tendo alguns aí eu vou tomar cuidado aqui que a outra vez a gente foi derrubado aqui né mas agora o livro tá aí então a gente vai voltar um pouquinho aqui sobre a questão da da evolução científica né então essa evolução científica ela começa assim a ganhar mais força especialmente quando Isaac Newton publica em 1687 princípios matemáticos da ciência natural então assim como o Thales chegou lá né e falou assim cara eu consigo prever um algo que vai acontecer na natureza eu vou conseguir prever o que é um eclipse o Newton ele começou a fazer cálculos em que a partir de três leis bem simples qualquer pessoa conseguiria por exemplo calcular a força de uma pedra que ela lançasse ou ela conseguiria calcular a força de um disparo de canhão aonde que a bala ia cair eles começaram a descobrir várias coisas que iam desde as nossas descobertas mais rotineiras assim por exemplo quando você jogasse algo de tal altura em quanto tempo aquilo ali ia bater no chão até a movimentação de astros então isso trouxe uma nova perspectiva dentro do conhecimento de que a natureza ela poderia ser descrita a partir de números e isso começou a trazer algo extremamente revolucionário em termos de conhecimento porque os astros a gente poderia prever onde que determinado astro estaria só conhecendo a sua força o seu movimento o atrito que ele estava sendo envolvido ali no movimento dele e isso fez com que a ciência como um todo ela ela ganhasse agora eu estou tentando trazer aqui a ciência ela ganhasse desse uma importância cada vez maior para os aspectos da matemática então a primeira questão é a questão da ignorância o ser humano começou a assumir que ele não sabia de tudo e que talvez as escrituras não contassem tudo quando a gente vê a evolução das sociedades como um todo as sociedades que mais reconheceram essa ignorância foram as que mais começaram a correr atrás enquanto as sociedades que diziam não, tudo que a gente precisa estar aqui elas travaram no tempo e só foram buscar depois lá muito tempo para trás e algumas ainda estão para trás em termos tecnológicos em termos de desenvolvimento sociedade então o segundo princípio é a questão da matemática a matemática ela começa ela dá início ali com essa obra do Newton só que depois de um tempo eles começaram a entender que aquilo que determinados determinadas leis de Newton se a gente trazia para a biologia por exemplo e tentava aplicar ela ou nos animais ou no próprio ser humano elas não funcionavam muito bem então começou a se dar desenvolvimento de outras ciências de outras áreas da ciência como a própria ciência quântica que leva em conta questões de probabilidade então tudo isso começou a acontecer porque eles começaram a ver olha essa lei do Newton explica muita coisa mas não explica tudo então o primeiro é assumir a ignorância o segundo é que a ciência ela começa a se ligar cada vez mais com matemática e com ciências exatas que são chamadas como a própria física e o terceiro movimento principal da revolução científica é a questão de a ciência produzir novas habilidades antigamente quando uma pessoa rica ela destinava dinheiro para algum tipo de escola ou de igreja ou para poetas ou para artistas ela não esperava que aquilo fosse aumentar a riqueza dela ela simplesmente acreditava que aquilo ia manter as coisas como estão e ia validar ia validar o conhecimento dela enquanto que chega um momento em que ciência e tecnologia começam a se juntar e as pessoas começam a ver que o investimento em ciência ele vai começar a produzir novas habilidades para o ser humano então não é só você reforçar o que você já sabia mas você vai poder por exemplo começar se você investir antigamente uma carroça a carroça pode ter tido alguns desenvolvimentos porque um ou outro artesão lá pensou e fez alguma coisa mas não existia alguém que falava assim cara eu vou aplicar dinheiro nessa carroça porque ela vai melhorar a eficiência e com isso eu vou começar a ganhar mais dinheiro então não existia essa ligação em que investimento de pesquisa e desenvolvimento porque não se acreditava que a ciência fosse trazer novas habilidades mas isso começou a acontecer à medida que a ciência começou a mostrar novas habilidades começou a aumentar cada vez mais o investimento em ciência e isso foi fazendo com que a sociedade como um todo ela ficasse cada vez mais rica e cada vez mais próspera e isso começou a fazer aquele movimento ali que a gente viu então a gente tem um outro ponto importante dentro da evolução científica que é em 1713 esse matemático que é o Jack Bernoulli o que o Jack Bernoulli fez ele escreveu uma teoria chamada lei dos grandes números que é uma teoria que envolve estatística então a estatística a partir do momento que a gente viu que determinadas coisas a gente não conseguiria ser tão preciso como a lei de Newton que você vai chutar uma bola você sabe onde que ela vai parar mas quando você envolvia elementos biológicos isso não era tão preciso começou a entrar cada vez mais a questão das estatísticas e as estatísticas embora elas não pudessem dar uma previsão exata elas conseguiam cada vez mais aproximar da verdade e a ciência começou a usar cada vez mais a questão das estatísticas então numa determinada época ali depois do Bernoulli os sacerdotes da Escócia eles começaram a pensar em criar alguma forma de proteger as esposas deles as viúvas que perdessem a sua a sua que perdessem o marido e daí não teriam como se sustentar então eles pegaram uma antiga uns antigos anotações de muitos números de tempo de vida de um científico chamado Harley que inclusive foi o cara que previu o cometa Harley e esse Harley tinha coletado uma quantidade enorme de dados a respeito de tempo de vida e feito cálculos de forma que ele tinha um cálculo de dizer mais ou menos qual que era a sua probabilidade de morrer com 20 anos com 40 anos com 60 anos e por aí vai então a lógica da estatística ela começou a andar no sentido de que eu não sei quantas pessoas quais pessoas exatas de 20 anos vão morrer daqui tanto mas eu posso prever que dentro de um grupo de uma população de tantas pessoas determinadas pessoas aqui uma quantidade x de pessoas provavelmente tem uma probabilidade grande de morrer durante essa época uma probabilidade maior com 40 uma probabilidade maior com 60 e por aí vai e a partir disso esses sacerdotes escoceses fizeram os cálculos pediram uma determinada contribuição ali para as pessoas que quisessem aderir e começaram a acertar sempre a quantidade de dinheiro que a pessoa ia receber o quanto eles teriam iam ter de dinheiro em caixa para ir fazendo essa apólice aí de seguros e hoje essa empresa de seguro escocesa ela sobrevive até hoje porque ela começou a acertar usando mais uma vez a questão da estatística que foi algo que depois se espalhou para todos os sistemas científicos hoje eles usam a estatística e por isso que a ciência sempre diz assim como a estatística não tem como eu ter certeza não tem como eu falar não isso aqui é isso e acabou quando o conhecimento ele é indutivo ele é um conhecimento baseado na experiência que você induziu que você produziu você vai ter números 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 que podem ir fazendo um apontamento de evidência mas você nunca pode dizer é isso aqui porque com mais 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 número pode ser que a sua a sua experiência ali ela tenha mudado então hoje a estatística é muito usada usada inclusive em cursos de psicologia que busca entender a mente humana então se você chegasse para Jesus ou para Maumé ou para Buda e falasse assim cara quer aprender sobre a mente humana quer aprender sobre o comportamento humano começa a estudar a estatística que número de jeito nenhum antigamente o conhecimento ele era passado através de histórias ele não tinha matemática envolvida quando começa a entrar a matemática você tem que assumir de certa forma a ignorância porque a matemática ela especialmente quando ela é estatística ela vai ter variações mas as escrituras elas não tem não tem matemática ela não tem número ali a primeira pessoa que começa a botar o número realmente do conhecimento é o Newton e depois o Bernoulli sofistica isso com a questão da estatística então foi a estatística inclusive que gerou a possibilidade opa escrevi o Jack Bernoulli aqui mas aqui é o Charles Darwin mas a data está certa da publicação então aqui a gente tem a partir dessa observação de estatísticas e de raciocínio lógico né a gente tem a questão do Charles Darwin escrevendo esse livro sobre a origem das espécies então nessa época antiga o que acontecia era que a pessoa falava assim olha eu não sei de tudo mas tudo está ali na escritura e quando alguém dizia assim não, não eu vou dizer que as pessoas estão erradas como por exemplo o Malmé disse que a religião árabe na época estava totalmente errada e que ele trazia a verdade e a partir dele a partir dele a verdade dentro da religião dele era dele então o cara quando ia mostrar uma outra verdade ele já se colocava como autoridade máxima como o último dos profetas isso não aconteceu na ciência quando Darwin escreveu esse livro em 1859 ele não chegou e falou assim eu sou agora o último dos biólogos eu descobri toda a lei universal da vida humana não ele falou assim cara baseado em estudos baseado nos dados que eu tenho aqui na viagem que eu dei ao mundo nas observações que eu fiz em Galápagos eu tenho uma teoria aqui que segue uma lógica e que vocês podem tentar refutar até hoje essa teoria está de pé pode ser que ela caia num determinado momento porque a ciência sempre assume algum grau de ignorância mas hoje ela é muito muito provável ela tem demonstrado ela tem se demonstrado verdadeira mas ela pode cair a qualquer momento diferentemente de uma religião ou de algo que é muito forte muito baseado numa força de uma escritura em que você assume tal como o Robson escreveu aqui Buda sabe de tudo da mente humana será? será que sabe? será que ele sabe mais que os cientistas hoje que conseguem colocar dentro do teu cérebro determinados eletrodos e saber exatamente como a mente responde com variações com estatísticas? não sei eu tendo a achar que Buda fez muitas descobertas importantes e sempre quando a gente estuda ciência você começa com os primeiros caras que começaram a pensar sobre aquilo mas você pode ir além então hoje os biólogos começam a estudar biologia eles sabem muito mais que Charles Darwin porque Darwin foi um passo importante mas ele não é o único e muitas coisas se descobriram depois dele como o próprio DNA e a questão genética tudo que a gente está hoje muito mais desenvolvido do que na época dele né e depois nós temos em 1905 Einstein chegando com a teoria da relatividade em que tem aí a curvatura do espaço-tempo ele consegue provar a partir de números ou dá evidências muito fortes de que o tempo ele pode ser distorcido a partir da massa então ele começa a relacionar massa com o tempo que é algo que vai contra a nossa forma intuitiva do conhecimento como que o tempo pode ser distorcida por uma massa isso não faz sentido pensa aí se faz sentido um pouco vou tomar uma aguinha então Darwin Einstein só conseguiu fazer isso porque o Newton não foi o último dos matemáticos ele não descobriu tudo sobre a matemática cósmica o que Darwin o que Einstein mostra justamente é mais uma evolução e Einstein é um dos precursores é uma das pessoas que estavam envolvidas inclusive com a produção da bomba atômica e daí você começa a ver que hoje em dia praticamente pouca gente tem conhecimento científico pouca gente consegue entender e por exemplo explicar a teoria da relatividade que tem a teoria da relatividade ó tá tearia aí né teoria da relatividade ampla e a teoria da relatividade especial são diferentes pouca gente consegue mas todo mundo sabe o poder que tem uma bomba atômica então os políticos em geral eles começaram a ver mais uma vez ali como a gente viu que o importante da ciência é que ela nos trazia novas habilidades então a revolução científica ó ela trabalha muito com essa questão das novas habilidades e à medida que ela foi demonstrando novas habilidades ela foi ganhando cada vez mais investimentos e ela foi desenvolvendo e modificando completamente o mundo então a teoria da a bomba atômica ela não fez só a bomba atômica que fez um estrago na segunda guerra mundial mas todo o desenvolvimento de energia nuclear ela foi fazer com que a gente conseguisse produzir energia a partir de uma fonte que não existia antes e essa fonte só foi possível ser descoberta porque houve investimentos buscando uma nova habilidade infelizmente era uma habilidade bélica mas foi uma habilidade que fez desenvolvimento então antigamente o mesmo aqueles caras que entendiam muito de guerra mesmo o Napoleão ele não era estimulado a desenvolver novas novas habilidades assim novas novas armas o império romano por exemplo ele tinha muito pouca vantagem com relação a outros impérios na época o que eles tinham era mais organização mais disciplina mais gente mas a arma em si ela não era tão relevante assim ela não tinha tanta diferença tal como começou a acontecer depois então na segunda na primeira guerra daí sim os caras estavam tudo entrecheirado lá a guerra não andava a guerra não andava não saia do lugar o que eles falaram cara vamos chamar os cientistas aqui vamos ver como é que eles descobrem alguma forma de a gente resolver isso aí os cientistas foram pra dentro da guerra começaram a descobrir coisas como desde arma química até botar tanque de guerra que passava por cima de trincheira e por aí vai na segunda guerra quando por exemplo a Itália já tinha desistido da guerra já tinha esse aliado inclusive aos aliados a Alemanha continuou lutando porque eles acreditavam que eles iam fazer uma descoberta que ia conseguir mudar toda a história da guerra isso poderia ter acontecido por exemplo se a Alemanha tivesse descoberto a bomba atômica antes a gente não sabe o que aconteceria da guerra então as novas habilidades que vem a partir de um investimento vem muito da guerra mas vem de outras áreas também ele começa a ser desenvolvido é isso que faz com que a ciência ande cada vez mais na frente desenvolva cada vez mais as coisas do que as outras as outras áreas que a gente tem bom então agora tendo dito isso eu acho que eu demonstrei pra vocês a importância de a gente assumir a ignorância aceitar o debate aceitar o conflito de ideias e não ver isso como uma coisa ruim ah o cara tá querendo me derrubar o cara tá querendo me sacanear o cara tá isso o cara tá aquilo não vamos fazer uma conversa aqui porque da nossa conversa vai sair coisas melhores a gente vai conseguir desenvolver coisas a partir da troca de ideias a partir da troca de informações a gente vai produzir conhecimento a medida que a gente tem aí mais mais informação sendo trocada mais informação sendo compartilhada então agora a gente vai começar a gente vai ver algumas partes ali da live tá obviamente a gente não vai ver tudo porque se não vai ficar muito longo né então eu vou eu vou começar aqui essa parte aqui que eu vou colocar pra vocês é uma parte que o o Duprá pergunta como é que o Carlo começou tá como é que ele começou a carreira dele o que que fez com que ele enfim como é que ele começou né ele pergunta sobre ele fez o curso de formação e por aí vai só me fala se vocês estão ouvindo bem aqui eu vou botar tá ó na época que eu fiz a minha formação em yoga eu trabalhava vendendo kite sabe kite surf você faz kite? não não faço kite tem um amigo meu que quer muito que eu faço eu faço umas aulas deu pra ouvir como é que tá o som aí estão ouvindo bem o que ele falou então ele perguntou ali o que que ele fazia tal daí ele tá falando assim ah eu fazia kite antes eu preciso saber se tá bom o som aqui eu preciso que vocês me falem se o som tá bom até hoje eu tô aqui não sei muito bem como é que eu me falo porque cara eu 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 olhava como é que tá o som aí pessoal tá tá bom sim tá bom tá beleza então então vamos lá tá beleza vamos lá sim na época que eu fiz a minha formação em yoga eu trabalhava vendendo kite sabe kite surf você faz kite? não não faço kite tem um amigo meu que quer muito que eu faço eu faço umas aulas com ele mas nunca me enxerguei mas daí eu trabalhava lá na loja de kite já praticava yoga eu falei cara eu vou fazer essa formação pra eu aprofundar né e quando eu acabei a formação eu falei bom agora eu posso parar de ficar no troço do kite lá que pra mim não pede nem cheira não era uma coisa legal que eu fazia com algum prazer ou nada e de repente eu vou começar a me envolver um pouquinho mais com yoga né e daí claro como todas as mudanças que eu tive na minha vida e provavelmente tudo também a gente troca a roda do carro com o carro andando então fiquei trabalhando lá na loja e comecei a dar umas aulas de yoga em algumas empresas em alguns lugares em algumas academias no próprio estúdio e daí chegou um momento que tá beleza eu tinha uma condição de me sustentar só ali entendeu eu falei tá ok só que foi incrível porque as primeiras aulas que eu comecei a dar eram de graça né então dava aula de graça eu curti horrores assim sabe em algum momento eu comecei a ganhar dinheiro entendeu já tava fazendo sim sim a coisa o foco não era o dinheiro é o foco não era porque eu já trabalhava eu tava começando então aquela coisa da pessoa que tá dando os primeiros passos de falar cara eu não vou nem te cobrar porque pode ser que eu faça alguma merda aqui entendeu então tô começando sabe então foi nessa onda cara em algum momento começou a a rolar grana e com a internet foi a mesma coisa né comecei a fazer os vídeos fiz vídeos duas vezes a semana durante o ano inteiro não vendia nada na internet e daí em algum momento a coisa começou a rentabilizar isso muito bom então aqui pessoal então eu vou começar fazendo a observação aqui que isso aqui é importante pra gente colocar o contexto por quê porque assim como a gente viu na live da Mila depois eles acabam chegando ali aquela conclusão de que e eu recomendo que vocês assistam ali a live que eu fiz da Mila mas eles chegam à conclusão de que ah ele começou a fazer de graça e daí enfim como ele fazia aquilo ali ele tinha algum destaque do coração dele do princípio dele da vocação dele ele começou a ganhar muito destaque ali na na internet então ele fala que ele começou a dar aula de graça e dar aula de graça na internet e de repente do nada ele começou a monetizar foi isso que ele ele coloca lá como como o ponto ali que foi como aconteceu então você parte do pressuposto de que a pessoa ela é tão boa ela segue tanto o coração dela que naturalmente isso acaba tendo como como consequência ali o sucesso dela então a gente viu isso um pouco nessa live eu vou tentar deixar o link aqui num card aqui e a gente viu que essa questão de ah não é o meu coração eu sigo o meu coração e assim vai ela não é bem assim porque as pessoas costumam não contar a história tal como ela é e aí elas induzem outras pessoas a cometerem o erro então o cara fala assim ah meu se eu der produzir um bom conteúdo aqui né eu tô seguindo meu coração como aconteceu com o Carlo como aconteceu com a Mila eu vou acabar naturalmente tendo tendo sucesso né então contando um pouquinho sobre a história do Carlo na verdade quando ele fala do estúdio de yoga né é uma escola da Rede de Rose esse aqui foi o primeiro professor dele que é o Sandro Novak que é o meu amigo tá então ele começou fazendo a formação dele dentro da 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 Rede de Rose tá e enquanto ele tava dentro da Rede de Rose tá aqui tá o Lucas inclusive ó meu irmão lá atrás tá o Carlo enquanto ele tava na Rede de Rose um cara desse site aqui ó que é chamado autoridade fitness esse cara o que que ele era ele era um cara muito bom em em animação então ele criava animações olha ali ó Prana opa deixa eu ver Prana depois a gente vai ver isso aqui é importante o Prana então ele esse cara criava animações e ele começou a construir um conteúdo pra vender assim programas aqui tá o canal dele depois vocês quiserem dar uma olhada ele não publica mais há cinco anos porque ele acabou montando um negócio então esse cara da autoridade fitness ele fez um programa de ginástica com um cara famoso lá de Porto Alegre também Bertolucci se eu não me engano e esse cara ele começou a dar muito sucesso nessa parte de ginástica então o que que ele chegou pro cara ele falou assim olha cara o que que a gente vai fazer você vai produzir um conteúdo aqui durante um tempo de graça eu vou colocar muito dinheiro em anúncio no seu conteúdo quando a gente tiver com uma audiência muito grande a gente começa a vender então quando o cara fala isso eu comecei a dar aula de graça daí do nada assim comecei a monetizar isso não é verdade na época nessa época em que eles começaram o meu primo ele trabalhava com a gente ele tinha um software que investigava mais ou menos quanto as pessoas colocavam de anúncio dentro dos programas dele e era uma coisa muito relevante era uma coisa que era mais de cinco dígitos então eles investiam todos os meses pra alavancar os vídeos do Carlo entre 10 e 20 mil reais isso tá errado? não, não tá errado mas não é verdade de que ah não comecei a publicar uns videozinhos ali do nada e quando eu vi eu tava monetizando isso não é verdade e isso pode induzir ao erro de uma pessoa ficar falando cara por que meus vídeos nunca dão like por que meus vídeos nunca soltam porque talvez você não tenha um parceiro colocando dinheiro dentro do seu conteúdo e isso faz com que o seu conteúdo não chegue a ninguém então talvez uma forma ao invés de a gente ficar ali produzindo conteúdo produzindo seja achar um parceiro que esteja disposto a investir em alguém se ele estivesse falando a verdade a gente ia chegar a um ponto mais verdadeiro então isso é importante porque o professor quando se forma ele as vezes ouve esse determinado discurso aí de que ah não eu segui meu coração eu dei aula de graça eu fui amigão tal e isso fez com que em um determinado momento eu começasse a ganhar dinheiro do nada e a própria entrevista depois vocês quiserem dar uma olhada eles colocam ah não é porque eu era muito bom nisso então o que aconteceu foi isso isso e isso então aqui por exemplo o que acabou acontecendo com o Carlos essa aqui é o vídeo que ele fala da época que ele dá de graça só que isso já é dentro do canal do Pratique Prana que é esse canal montado pela Autoridade Fitness eu vou até sair daqui para mostrar aqui os vídeos os livros aqui todos mencionados que são livros recomendados pelo The Rose então ele ficou ainda muito relacionado com a ideia ali com a prática do The Rose porque o Carlos não tinha referência então ele ensinava basicamente aqui o Swastia o professor dele esse Sandro Nova ele é um professor de Swastia tá e e ele era um professor de Swastia só que chegou um momento que o Carlos começou a ganhar muita audiência e o Swastia ele é um método que é muito fácil de ele ser derrubado assim a base teórica dele é muito fraca sabe então o Carlos começava a ficar constrangido assim em determinadas situações em lives e começou a falar cara eu não vou poder mais ficar só com com o Swastia sabe tipo eu tenho que ir atrás de alguma coisa então aqui por exemplo esse aqui é um vídeo dele dentro desse programa do Pratique Yoga olha até hoje tá lá tá então não existe essa coisa de tipo ah não eu dava aula de graça isso não é verdade tá porque tá aqui ó esse vídeo aqui é dessa época que ele fala não há cinco anos atrás é um vídeo de 2016 então o que aconteceu foi que o Carlos ele começou a se aproximar do meu irmão do Lucas pra tentar aprender alguma coisa nova porque ele só sabia basicamente as coisas que o De Rose falava e o meu irmão deu algumas aulas pra ele ali ensinou ele algumas coisas tá e num determinado momento o meu irmão tava estudando com o Rajnat que é um professor que ele ensina um método muito praticamente um yoga quase religioso porque é totalmente focado em tradição assim você tem que seguir aquilo ali então aqui inclusive tá deixa eu botar aqui tá o meu nome aqui o professor considera assim eu e o Carlos como dois grandes professores dele ali então a gente tem aqui essa essa formação esse Christian aqui também é seguidor e o Carlos foi e fez essa formação do Rajnat só que quando ele entra numa formação que é baseado numa questão de escritura você tem que seguir aquela escritura até o ponto máximo assim você não pode desviar nada quando você segue uma tradição você tem que seguir aquela tradição como se fosse a verdade absoluta e aí isso já começa a mostrar ali essa questão do que a gente falou ali da diferença do conhecimento científico para um conhecimento baseado em tradições a gente fez uma live aqui com Marcelo Peri que ele fez uma compilação dessa tradição aqui nesse livro Yoga é Outra Coisa e a live foi muito boa mas quando você se você for ver a live novamente eu vou deixar um card aqui também dela chegam uns momentos que eu faço uns questionamentos para ele e ele fala assim ah cara eu não pensei sobre isso eu só sigo a tradição eu só sigo a tradição então não isso aí eu não pensei eu só sigo a tradição hoje o Marcelo não é uma pessoa que tem relevância assim mas o Carlo quando questionado o que ele faz qual que é a resposta dele perante uma tradição basicamente basicamente o que ele faz é bloquear qualquer pessoa que questione qualquer coisa porque quando você segue uma tradição não tem como você lidar com tal como a gente conhece o conhecimento hoje assim sabe ah você poder questionar você fala não mas isso aqui pode estar errado não a tradição ela tem que ser perfeita em si mesmo e a gente até vai ver agora que ele fala um pouco sobre isso a tradição é perfeita em si mesmo depois ele entra um pouco de incoerência ali e tal e essa questão da tradição também ela tem uma coisa muito complicada que é a seguinte essa é uma outra live que eu fiz com meu irmão tá e dentro dessa tradição que o Radinat ensina e que o Carlos também ensina se você pegar esse livro do Marcelo Peri tudo que o Carlos ensina não sai desse livro não tem nada do que está além desse livro que ele ensine porque ele nunca pensou algo a mais sobre aquilo ele nunca questionou que aquilo ali pudesse estar errado então ele tem como ah não a tradição correta do yoga é assim que tem que seguir a gente fez essa live aqui com o meu irmão e eu eu estudei com esse James Mellison também que é esse professor e o meu irmão também e o James Mellison hoje ele é a pessoa que faz pesquisa de ponta em relação a questão das origens do Hatha Yoga e a comprovação dele é que aquela tradição de que o Carlos fala que é a única que é a correta não é então você segue 100% uma tradição sem poder questionar ela como é que você vai saber que ela está errada então esses caras aqui hoje eles fazem trabalho na Universidade de Londres eles têm um trabalho que eles pegaram todas as escrituras em sânscrito que se relacionam com o Hatha Yoga e eles foram compilando uma a uma e eles chegaram ao ponto que o Hatha Yoga ele não é fruto de uma tradição são várias tradições várias tradições que foram trocando ali informações e conhecimentos e que deu origem ao que hoje chama aquela tradição por exemplo da Hatha Sampraddha ela pode se dizer como a primeira mas isso não se demonstra de forma histórica isso não é o que está sendo demonstrado segundo essa pesquisa que hoje é a maior pesquisa em relação a Hatha Yoga do mundo que existe hoje que é essa pesquisa feita pelo James Mellison que chama Pessoas não Pessoas é o músculo então essa questão de você seguir a religião seguir a tradição a ferro e fogo nunca abrir uma hipótese de você estar errado ela pode cair em coisas como essa como por exemplo depois de um tempão você descobre cara mas aquilo ali não era a tradição verdadeira e agora como é que eu faço com essa situação sabe como é que fica isso perante tudo que eu ensinei agora por quê porque eu nunca abri a possibilidade de eu estar errado eu nunca abri a possibilidade de estar errado e agora eu estou errado então como é que fica aí isso é muito complicado quando a gente segue uma tradição e não questiona nada você pode cair nessa questão quando você segue algo mais científico você sempre vai estar aberto para uma hipótese de erro você sempre vai estar aberto para um novo conhecimento atualizar o teu conhecimento melhorar o teu conhecimento agora a gente vai pular um pouquinho tá eu vou botar vocês que essa parte é bem importante porque a gente vê que isso começa a incomodar muito porque você não consegue você não consegue sustentar essa questão de ou você segue a tradição e aí você faz tudo aquilo que ela faz ou você tem que seguir o seu o que você acha certo só que para você seguir o que você acha certo você teria que ou você atingiu aquele nível que a tradição diz que é possível ou você dizia assim essa questão que não consegue se explicar da transcendência ela não existe o que eu posso afirmar é o que está aqui é o que está no presente senão você sempre vai ficar numa contradição e a gente vai ver como isso fica aqui no discurso vamos lá tântrica é porque realmente esse alimento gera no corpo um obstáculo para a meditação eles estão falando de carne a entrevista como um todo sinceramente ela é bem fraca de conteúdo ela é bem rasa não sai nada eles basicamente dizem assim olha é melhor não ficar com as suas alunas depois se você não come carne não convença os outros não fique querendo convencer os outros a não comer não sai muito disso é bem fraco mas enfim vamos pegar os pontos aqui que são relevantes quem quiser olhar depois tem um link aqui dê uma olhada mas eu sinceramente não tirei muita coisa a parte religiosa do hinduísmo a vaca é um animal sagrado então não era bem aqui que eu queria a orientação de um não consumo de carne dentro do yoga ela vem por um motivo religioso e outro a orientação de não comer carne no yoga ela vem por um sentido religioso isso está certo motivo prático da doutrina do yoga não tem nada a ver com a humanização dos animais não é aí que está a raiz o fundamento o porquê que um yoga não come a carne claro em algumas linhas de budismo por exemplo nós temos a que não era essa parte exata que eu queria chegar aqui e a gente tem uma outra perspectiva que também é filosófica é religiosa que tu não vai ferir uma alma humana vai ferir uma alma da terra então assim nós temos diversos perspectivos e são lindas são maravilhosas mas ao mesmo tempo eu nunca vi tá vamos lá então o que ele está falando a carne beleza tem as questões aqui mas existe também uma questão que é a questão do celibato que é uma orientação também no yoga então ele questiona por que as pessoas não comem carne mas por que elas não praticam o celibato ninguém 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 que defende essa questão do vegetarianismo do veganismo assim fielmente abarcar outra orientação por exemplo do yoga que é o celibato então nós temos aí orientações iguais uma orientação com relação a alimento uma orientação com relação a o celibato por que que algumas convêm e outras não né por que que algumas orientações convêm e outras não aí a gente tem que se perguntar será que essas orientações das doutrinas e religiões hindus né do extremo oriente chinesas também né enfim de maneira geral elas não são uma forma de explorar justificar segundo a conveniência de cada um né a sua espiritualidade é o seu bel prazer né beleza não tem problema nenhum né mas se eu vou selecionar o ponto XPTO daquela doutrina filosófica religiosa ou prática pra colocar a minha vida eu tô desconfigurando e vou pegar por exemplo uma parte do hinduísmo outra parte do catolicismo outra parte eu vou compor a minha própria espiritualidade né então deixa que os outros acompanham dele também exato exatamente você pode até fazer isso até bem vindo fazer isso né assim eu particularmente qual é a minha opinião sobre isso é uma espécie de ofensa à doutrina sim porque a doutrina ela é completa em si mesmo né o hinduísmo então calma aí se a doutrina é completa em si mesmo por que que ele faz isso esse é o ponto se ela é completa em si mesmo ela já tá perfeita por que que ele não segue essa doutrina então ele tá colocando isso entendeu e agora ele vai falar que ele faz a a a mistura toda e depois a gente vai tentar entender por que que isso acontece tradição de cara milhares de anos de sacrifício de tapácias de sábios de escrituras de putz de revelações sabe isso é completo em si mesmo sim mas agora é completo em si mesmo é eu pegar um xamanismo aqui jogar um hinduísmo ali agora ele tá tirando sarro disso ó pegar um xamanismo aqui um hinduísmo aqui um catolicismo um fial um candom sabe sim essa esse mix isso é uma opinião minha né cada um faz o que quiser sim bom se cada um faz o que quiser não precisa de orientação nenhuma né se cada um faz o que quiser não precisa de nenhuma orientação então não fica claro sabe tipo é pra seguir a tradição ou não é sabe isso aqui não tá dando pra entender aqui não tá dando pra entender ao mesmo tempo que ele fala que a doutrina é perfeita que tem as tapácias que os caras tal fazem tudo ao mesmo tempo ele fala que é uma ofensa pra doutrina ali você coisar mas daí ele ele fala que ele faz ele faz essa mistureba só que ao mesmo tempo ele tira sarro da mistureba então tudo que ele tá falando aqui de certa forma de algum ponto de vista é verdade só que ele não consegue se posicionar por que que ele não consegue se posicionar por que você quando você segue uma doutrina você tem que pelo menos ter chegado ao ápice dessa doutrina pra você poder se você chega chega numa doutrina de tradição assim que você acha que ela é perfeita você tem que chegar no máximo pra você poder criar a sua se você já desviou você já tá dizendo assim cara eu sou capaz de criar uma doutrina maior que aquela então você pode ter você deve ter atingido a iluminação aí esse é o pressuposto ou você assume que que é o nosso caso nenhuma doutrina é perfeita porque todo conhecimento ele tá em constante evolução e essa história de iluminação ela não existe então ou é uma coisa ou é outra e por isso que fica tão contraditório vamos ouvir um pouquinho mais vocês vão ver como tá contraditório agora vocês vão entender melhor o que eu tô falando cada hora ele fala uma coisa e tudo que você vê é verdade só que ele não se posiciona pra nenhum lado ao mesmo tempo que ele fala que a doutrina é perfeita ele fala que ele segue qualquer coisa que dá na cabeça dele e ao mesmo tempo depois ele tira sarro de quem segue uma coisa de cada um outras convém outras convém e outras não outras convém e outras não né por que que algumas orientações convém e outras não aí a gente tem que se perguntar será que essas orientações das doutrinas e religiões hindus né do extremo oriente chinesas também né enfim de maneira geral elas não são uma forma de explorar justificar segundo a conveniência de cada um né a sua espiritualidade é o seu bel prazer né beleza não tem problema nenhum né mas se eu vou selecionar o ponto xpto daquela doutrina filosófica religiosa ou prática pra colocar a minha vida eu tô desconfigurando né e vou pegar por exemplo uma parte do hinduísmo outra parte do catolicismo outra parte eu vou compor a minha própria espiritualidade né então deixa que os outros acompanham dele também exato exatamente você pode até fazer isso até bem vindo fazer isso né assim eu particularmente qual é a minha opinião sobre isso é uma espécie de ofensa à doutrina sim porque a doutrina ela é completa em si mesmo né o hinduísmo essa tradição de cara milhares de anos de sacrifício de tapácias de sábios de escrituras de putz de revelações sabe isso é completo em si mesmo sim mas agora eu pegar um xamanismo aqui jogar um hinduísmo já no sal catolicismo um fial um candombor sabe esse mix isso é uma opinião minha né candombor faz o que quiser eu inclusive faço um pouco disso né porque eu sou católico pratico yoga né mas eu utilizo o yoga como uma um caminho técnico pra minha percepção do absoluto né pra eu conseguir perceber cada vez melhor a realidade bom então respondendo aqui a questão da da Manuela do sincretismo tá o sincretismo na minha opinião ele é bem vindo mas daí você tem que assumir de que aquela doutrina não leva a evolução total entendeu isso que ele tá falando ah é um é um coisa técnico é primeiro ele se coloca como católico depois ele fala que o yoga é uma questão técnica pra se atingir o absoluto o absoluto aqui necessariamente é um dualismo né porque o absoluto como assim um absoluto absoluto só pode ser algo dualista só pode ser quando você tem os dois lados se você vai que está numa questão científica não existe essa questão de absoluto tal como ele tá colocando é um dualismo sendo católico você não pode usar um outro método pra você chegar nesse nesse absoluto que daí seria Deus você teria que usar a palavra católica então se você usa o yoga com o objetivo de atingir o absoluto você tem que seguir a doutrina do yoga se você usa o catolicismo você tem que seguir a doutrina do catolicismo você pode usar o yoga como um exercício só que a partir do momento que você assume que o yoga é a sua forma de chegar lá no absoluto você tá sendo incoerente em algum ponto ou com o yoga ou com o catolicismo agora você quer fazer o yoga pra respirar melhor você quer fazer o yoga pra descansar a sua mente e você tem a sua religião pra você atingir o absoluto ok isso tá certo isso faz sentido porque a crença de cada um ela é indiscutível agora o yoga ele tem a sua própria proposta de transcendência e ela é incoerente com outras religiões então essa questão de eu uso o yoga como uma forma técnica de atingir o absoluto você tem que ser yogin buscando a transcendência a partir do yoga mas a partir do momento que você é católico fica um pouco fica bastante incoerente né então é pra isso que eu uso a coisa e você se permite o outro também a fazer a mesma coisa então esse foi um dos pontos aqui agora vamos lá que é a parte ali que a gente começa a entender então como isso fica muito difícil de você sustentar porque pra você começar a fazer um secretismo foi o que eu falei você teria que atingir o ponto máximo daquela doutrina você teria que ser iluminado porque se você não é iluminado é você que não tá fazendo a coisa correta não adianta você mudar então se você não é iluminado é porque você não atingiu aquele ponto ali que a doutrina se propôs então você não pode chegar e falar assim ah não eu não sou mas eu vou pegar isso eu vou pegar aquilo então você não acredita na iluminação daquela forma tá e agora a gente vai ver aqui você acredita então só um pouquinho que começa a questão da opinião de você emitir opinião vamos lá então eu acredito que isso também traga efeitos colaterais de não agradar alguns e agradar outros conta pra gente como é que funciona quando você recebe uma crítica pesada na internet não sei se você já recebeu qual a frequência como você lida com isso bom nós estamos em uma época de extremo imperialismo intelectual é gente tentando te convencer de tudo o tempo todo nos assim ó desde a questão ideológica a questão de alimentação a questão de como deve ser o teu relacionamento como é que tu deve tentar tua casa de qual travesseiro tu deve intervir então assim todo mundo tem opinião sobre tudo né o que é uma coisa humanamente impossível não tem como tu ter opinião sobre tudo isso é uma coisa impossível depois esse é o meu primeiro ponto né que eu começo eu opino na questão bom então pessoal isso aí não é verdade que todo mundo tá tentando te convencer de um monte de coisa ao mesmo tempo o que acontece hoje é que você de uma forma que nunca aconteceu antes você consegue abrir um celular e ter 200 especialistas na sua frente esses especialistas eles estão falando sobre um ponto específico não tem um especialista lá em astronomia querendo te convencer da parte da alimentação não tem o cara de alimentação querendo explicar pra você a teoria da relatividade não tem o cara que é de musculação querendo falar sobre filosofia só que tem vários vários não é uma pessoa querendo convencer você de todas é porque hoje a gente tem vários especialistas e a razão é a forma que a gente vai conseguir ver e falar cara isso aqui faz sentido isso aqui não faz agora isso que ele tá falando de ter todo mundo querendo convencer de tudo ao mesmo tempo pelo menos nos meus feeds no que eu sigo no youtube eu não vejo isso não eu vejo várias pessoas por sorte hoje a gente tem acesso a esse conhecimento de forma fácil e daí as pessoas vão emitindo opinião sobre as áreas que elas conhecem e daí quando ele vai falar dele ah não eu emito opinião só sobre essa área os outros emitem opinião sobre tudo ó fica bem claro aqui ó isso é uma coisa impossível depois esse é o meu primeiro ponto que eu começo eu opino na questão do yoga do autoconhecimento da meditação que é uma coisa que eu mais ou menos entendo no outro tempo dar uma conversadinha buscar algum conhecimento que seja mais apropriado mais próximo de uma verdade sobre o assunto uma outra coisa que eu sinto também é que tá cheio 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 né em todos os espectros de pessoas que se caso governassem o mundo ia ser um paraíso né acho que essa ideia que ela se tudo fosse como eu estou dizendo seria um paraíso bom uma coisa a gente pode ter certeza se o carlo governasse ia ter bastante censura e bastante tolimento de opinião então isso é uma coisa que com certeza não mas é muito provável que as pessoas que contrariassem ele não iam poder emitir opinião isso aí já ficou claro com relação às atitudes que ele teve de bloquear todos os nossos contatos de não responder e por aí vai então fica claro ali e por que essa questão sabe por que ele tem tanto medo justamente pelo histórico ali que a gente viu entendeu ele não consegue sustentar a teoria dele ele não consegue sustentar o que ele de fato vende porque ele vende uma coisa que ele copiou de um cara e ao mesmo tempo o questionamento dentro dessa filosofia então se você vai estudar dentro dessas tradições você não pode ter nenhum tipo de questionamento não pode e isso é incoerente com a forma como o conhecimento é espalhado hoje dentro da sociedade porque o conhecimento dentro da sociedade hoje por mais que ele não seja exatamente científico ele anda numa tendência científica e a tradição o conhecimento vindo da tradição a epistemologia da religião ou do yoga ou de filosofias que são baseadas em escrituras ela é diferente da epistemologia científica então é por isso que ele tem tanto medo e por isso que ele faz essa questão de realmente bloquear geral assim a gente viu que isso é fato assim o que eles falam agora até parece né que um troço desse possa ser em algum grau verídico qualquer pessoa que chega é eu não sei Manuela sinceramente eu não sei se ele está amadurecendo eu acho que ele está se colocando num pedestal não aceitando crítica no melhor dos casos alguma razão vamos ver a pergunta ela tem alguma razão ela contempla algo de bom coração para por mais que ela te tenha como inimigo naquele momento ela contempla então será que alguém isso eu questionei lá nas redes sociais se é alguém que te contraria é teu inimigo sabe e pior que isso pior é o que ele vai falar agora o cara que contraria o cara que questiona ele é o inimigo então se você tem um cara com contrariedade como inimigo é impossível você evoluir entendeu em termos de conhecimento impossível no mínimo você ia ter que falar você fala assim cara é um cara que está me dando um alerta aqui ela quer o bem no fim das contas só que o demônio vem fantasiado de bem o demônio vem fantasiado de bem então assim o cara que contraria ele quer o bem mas ele é o demônio é isso que ele está falando muitas vezes ele vem fantasiado de bem então assim por exemplo essa ideia de não sei te pega qualquer eu vou criticar essa pessoa eu vou fazer uma crítica a esse conteúdo a essa perspectiva assim como a pessoa que critica ela tem algo a defender perante uma frase rápida num stories ou perante um ruiz rápido ó então isso é outra coisa cara ele não tem capacidade de desenvolver um pensamento um pouco mais amplo que um rios tanto que quando ele fala ali é a questão assim cara como é que alguém vai criticar um rios então se ninguém pode criticar um rios basicamente eu vou fazer só um rios e se você for ver o conteúdo do cara lá não tem nada de profundo ele não consegue desenvolver nada ele só tem um curso que é esse curso que ele faz no lançamento que daí ele põe toda a teoria que veio do rad que está no livro do Marcelo Peri lá não tem nada além disso do que está lá entendeu então fica essa questão de olha eu vou produzir um conteúdo bem rasinho porque como é que alguém vai questionar um conteúdo de um rios é impossível mesmo e qualquer pessoa que questionar que chamar um pouco mais eu vou bloquear essa é a atitude dele é uma atitude compreensível assim eu não acho que seja correta mas é compreensível ela se priva de enxergar o que de bom coração tu tentou passar naquele conteúdo então é assim você não pode questionar você tem que ver o que o cara passou com a intenção do bom coração não pode não está errado imagina está errado se eu fiz de bom coração está certo e você não pode questionar porque questionar é porque você é o demônio é porque você é meu inimigo vamos lá então não eu tentei passar naquele conteúdo então vamos falar assim vou fazer um conteúdo de uma série de posturas para que tu durma melhor uma série de alongamentos que vão alongar a musculatura intercostal para tu respirar melhor e tal daí vai um sujeito ali isto é um crime para quem tem hérnia de disco mas meu filho é óbvio que nada é universal entendeu é óbvio que nada nenhuma coisa exceto Deus é bom o tempo todo Deus é bom o tempo todo então por que existem tantas coisas ruins no mundo não tem o que seja então assim dependendo do prisma que tu olhar sempre vai ter uma contraindicação sempre vai ter um defeito sempre vai ter alguém que se prejudique entendeu sempre só que a pessoa olha ela olha para isso por quê? porque ela quer a lacração e na verdade isso é uma distorção porque em nenhum momento você falou que esse exercício era para quem tem hérnia de disco ela distorce primeiro o que você falou e aí vem a lacração exato então assim então a Manuela está falando aqui com relação ao carisma dele então eu acho isso mesmo o cara tem carisma ele sabe se comunicar o meu ponto não é esse sabe o meu ponto é se o que ele ensina faz sentido ou não se ele está fechado numa tradição sem nenhuma evolução naquele pensamento dele como que ele explica a questão da transcendência e se existe a transcendência por que ele segue outra religião então são questões que eu coloco aqui que ele é carismático eu acho que em geral as pessoas que fazem coisas assim meio suspeitas elas tem que ser um pouco carismáticas para convencer alguém assim eu sinceramente se eu pudesse trabalhar em outro meio que não na rede se eu pudesse trabalhar com uma plataforma dos meus alunos que querem com um olhar puro olhar aquilo que o meu coração quer dizer para eles e Carlo será que não sei se para quem tem ano de disco isso funciona não, não quem tem ano de disco ele não fala cara beleza então é isso ali mostrou o sonho do Carlo era ter só ele na internet ele ia só ter os alunos dele daí seria a forma como ele ia conseguir passar o conhecimento dele da forma mais pura possível e em nenhum momento sendo questionado para tal bom pessoal então eu acho que aqui a ideia mais era para a gente ver essa questão da importância dos debates a gente entender a importância de como o conhecimento ele se desenvolve e ele se desenvolve a partir de a gente assumir a ignorância a gente usar de alguma forma a questão de números a questão matemática e daí vem essa questão de como que você vai medir a evolução como que você vai medir a iluminação se você quiser encaixar isso dentro da possibilidade científica não dá simplesmente não dá porque para você ser cientifico você tem que ter algum tipo de métrica então se você tem uma proposta de um yoga que vai reduzir o seu cortisol que vai reduzir as suas tensões musculares que vai melhorar o seu corpo de forma a gerar mais saúde isso você tem como fazer a partir do momento em que você tem uma proposta de transcendência uma proposta de buscar o além dentro do yoga o absoluto como ele fala isso não pode ser científico então isso tem que ser baseado numa tradição para ser baseado numa tradição você tem que seguir a tradição não tem jeito se você perguntar para o cara lá que inventou a tradição ele vai falar cara você tem que seguir a minha tradição você não pode inventar a sua tradição e se você inventa a sua tradição você tem que dizer que a sua tradição é a certa e mais nenhuma outra está o conhecimento científico ele é o essa foi a grande modificação antes não existia assumir a ignorância antes não existia você mitrificar o conhecimento agora isso é possível então se você pensar em termos de para onde o conhecimento deve evoluir vocês acham que ele vai evoluir mais para uma questão religiosa que as pessoas vão voltar a estudar por exemplo apologética que é a forma de você convencer os outros a partir do seu discurso ou você acha que vai evoluir mais o que desenvolve pesquisas estatísticas que envolve números que envolve comprovações que outras pessoas conseguem fazer e validar então dentro dessa proposta é assim que provavelmente as coisas vão continuar caminhando elas vão caminhar para sair do que não consegue ser medido e elas vão caminhar para as coisas que você consegue ter uma coerência maior e essa é a proposta do yoga que a gente ensina e dentro do curso de formação essa é a nossa proposta bom eu não tenho mais nada a acrescentar aqui eu acredito eu consegui passar para vocês tudo que eu queria então eu queria agora só agradecer aí quem veio quem prestigiou essa live porque realmente foi muito foi muito bacana aí ter vocês deixa eu voltar aqui para um aqui então eu queria agradecer bastante aí a todo mundo que veio deixa eu ver quantas pessoas tem aqui escreva aí se você gostou o que você achou e se você acha que de fato a gente deve manter o debate como algo que vai evoluir e se você tem alguma sugestão de algum professor para a gente convidar aí para a próxima live está difícil deles aceitarem mas você pode sugerir aí e dependendo das sugestões a gente pode fazer o convite se a pessoa aceitá-la vai ser muito bem vista aqui a gente não vai ter dó em questionar a gente vai questionar assim como a pessoa pode nos questionar também vai ficar a critério aí da pessoa mas se vocês quiserem se você tem algum professor aí que vocês queiram que ele venha aqui debater com a gente escreve só não tem como a gente garantir que ele vai aparecer mas a gente está aberto então escreva aí nos comentários o que você achou o que você achou e quem que você quer que a gente que a gente debate é então é isso né cara a gente acaba se impressionando com umas coisas que no momento não são relevantes assim se o cara fala bem se ele é bonito quantos seguidores ele tem a gente vai autoridade pelo número de seguidores que a pessoa tem daí você fala assim cara se o cara tem tanto seguidor é porque ele sabe só que quando a gente vai pegar a história não é bem assim quando a gente pega a história da pessoa não é bem assim bom o que eu queria dizer é que a gente tem os links aqui embaixo tanto para quem quiser fazer aula com a gente ao vivo lá no Yognap e para quem quiser fazer o nosso curso de formação então os dois links estão aqui embaixo nas descrições a gente vai deixar também o link da Yoga Dende tá bom vou ver não conheço a gente vai deixar os links aqui embaixo para quem quiser estudar com a gente obrigado a todos os alunos do curso que apareceram graças a vocês que é possível a gente ter essa estrutura montar aqui estudar pesquisar e fazer o trabalho aqui de uma forma benéfica a todos então muito obrigado a todos vocês que estão ajudando quem é aluno da formação o professor Cayute então esse eu gostaria de falar sabia porque esse tem a mesma visão que eu não ia dar muito debate mas ele tem a mesma visão que eu assim na linha do imanente e que o yoga serve para ajudar as pessoas não para iluminar vamos ver vamos ver se a gente consegue quem a gente conseguiu convencer mesmo foi a Cláudia Poleto que ela é do yoga e ciência ela vai vir aqui conversar com a gente é bem legal é o Roberto Simões também o Roberto Simões eu gostaria de conversar também eu assim o Roberto Simões eu gosto do estilo dele ele é do yoga contemporâneo eu teve uma vez que ele fez uma provocação assim justamente nesse sentido que eu estou falando cara ninguém se assume não tem debate no yoga e daí eu chamei ele ó Pri Leite eu duvido que aceite porque é isso os caras olham o número de seguidores da gente e falam assim ah não eu tenho um milhão esse cara tem tantos Raiza Sogal a mesma coisa até tem tem aula dela ela aqui mas ela não vai aceitar ela não vai aceitar mas sobre o Roberto Simões uma vez eu gravei um podcast ele falava assim ah ninguém se posiciona no yoga ninguém quer o debate eu gravei um refutando ele nos pontos e ele não gravou de novo mas é um cara que eu gosto assim eu respeito o trabalho dele eu acho ele sério eu acho ele bom eu gosto dele do Roberto Simões já desses outros assim daí a opinião pessoal assim não me atrai muito mas eu conversaria é o André De Rose pode ser também Cláudia Poleta é excelente eu gosto muito a Cláudia é muito boa então tá bom pessoal vão escrevendo aí eu não quero deixar muito muito longa aqui a live mas foi um ótimo sábado que bom que hoje deu tudo certo não tivemos problema com som não tivemos problema com luz não tivemos problema com nada foi muito bom aqui ter vocês eu consegui passar aí tudo que eu queria e agradeço aí bastante a participação uma feliz Páscoa a todos e quem for aluno segunda-feira estamos lá às 18 horas tá bom um bom domingo e até a próxima e aí e aí e aí Obrigado.